Abertura Minha família, boa noite família. Boa noite. Acredito que vocês só estão aqui porque vocês não são do Barcelona, né? Não são do Barcelona? Sim. Ok, Barcelona. Estamos a ganhar ou estamos a perder? Família, quem não me conhece, eu sou bondoso, único mago nutrido na face da terra, maluco, lipo, pájo, bom, único burro que não leva a carga. O slogan que todo mundo já conhece, roubar é feio, então para mim todos os feios são gatos, né? E eu... E eu como falo assim? Minha mãe ainda acompanha meu trabalho, né? Minha mãe ainda fala porque você, Madu, eu vou perder meu filho mesmo com a Itália, eu te meti a fazer engenharia, você a fazer engenharia para fazer humor. Amor, tá falando meu irmão caçule, isso todo mundo não bate bem. Eu falei, mãe, nunca mais repete quando bato bem. Mãe, sabe que eu treinei judo, um dia que a mãe fala quando bato bem, vou testar no caçule. E aí, ela fala, não segue, mas todo mundo aqui não bate bem, já anda perdido. Falei, mãe, irmão, Alison, não me segue. Eu ando perdido, eu tô fazendo perder pessoas, tanto mais que até as pessoas que me seguem no Instagram perderam. Até no Instagram as pessoas perderam. Eu vou explicar um bocadinho sobre combustível. Meu combustível. As pessoas que se estravam porque tem uma família no banco, tem uma família na loja X, e na internet. Se devem dizer, nós também estamos estudando bem com nossos primos que trabalham na bomba. Deixa só assim. Me diz, não, não, não. Cacipa, as cacipadas, tá vendo? Não, não. Tão pedindo, por favor, tá vendo? Atom, mascote, ouro bem grande, por favor. Enquistou, não tem novidão, por favor. Me diz, tá rijo. Eu tava assim, ó, fala com o meu Bradawi, combustível, tá mesmo duro, tá rijo. Ouvi o mãe, veio assim, ouvi rádio, é, meu filho. Não é só combustível que tá rijo. Gasolina, gasolina também. Eu disse, golo. Eu disse, não, tem pessoas que não estão a compreender o sistema. E você vê, há países quando uma marca bate, já não volta mais a bater nunca. E a marca que vem a bater, até terminar o século, não volta a bater. A marca que vem pra bater, bate sempre. Por exemplo, Nike. Mas tem uma marca que já não batia, voltou a bater. Fila. Na bomba de combustível. Entendeu? Fila, na bomba de combustível. Só a fila. Cada bomba de combustível tem uma bomba de fila. Se der pra calçar, ele vai tirar uma bomba de fila. E o som que tá batendo na bomba de combustível é qual? A fila anda, a fila anda. Parece que foi complicado. Eu tenho um show dia 30 de junho. O show tem como título, as coisas mudaram. Parece que não. Ao invés de ficar de profeta. O ano passado, quando eu publiquei o meu show, Sai da velha. Parece que não, tornou-se uma febre na internet. Sai da velha, sai da velha, sai da velha, sai da velha, sai da velha. Agora postei no show que viemos sozinho. As coisas mudaram. Do nada. Combustível, não sei se tá onde. Encontrar a polícia a fazer maliquilado no carro dele, na zungueira. Encontrar menino de rua tá pedindo esmola, mas tem coisa. TPA. É, tá pedindo esmola com TPA. Nunca vira isso. Encontrar reclame na parede. Vende-se, liamba. Mais informações, liga para o 113. Quer dizer, tô encontrando quatro tipos de coisas, tô encontrando na parede porque as coisas mudaram. E o nosso país, às vezes, eu sinto tipo, tá torto. Ya, se você empurrar, vai cair. Porque as coisas de um tempo essa parte ficaram muito diferentes. Você via antes. Antes você, por exemplo, né? Quando você namorava com alguém, quando é que você considerava aquela pessoa tua namorada? Desde o momento que ela te fala assim, sim, aceito namorar contigo. Sim. Não é assim. Agora não tá assim. Agora é assim. Ela vai te falar, aceito namorar contigo. Tá fecho. O teu braço vai te ligar. Ui, aquela dama. É tua dama? Epa. É, mas bem, 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 bem assim não. Como é que alguém vai ser bem, 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 bem assim não? Já te deu sim. Já me deu sim. E a outra dama assim? E a outra dama assim? Ah, eu não liberei. O sistema tá assim. É verdade, o sistema, você não tá assumindo porque não, isso é assim. Porque, ei, não. Só quando acontece alguma coisa que você fala, não, é assim. Eu, por exemplo, eu me tornei pai. Me tornei pai. Não sei se isso é felizmente ou infelizmente, né? A felicidade é quando o pai tem dinheiro, o pai tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, o pai fica triste. Não, porque filho é uma benção. Quando tem. Quando você não tem, é complicado. Eu vou explicar aqui. Ah, eu me tornei pai do gênero. Aí, só se olhar assim pra minha filha. Falaram, ei, coure da tua mulher. Olho da tua mulher. E eu não tava assim, ó diabo. Ei, não é que tá fudido, ó. Isso é nada meu. Mas você não pode reclamar. Cura da tua mulher, perna da tua mulher, cara da tua mulher. Oreja da tua mulher. E eu também, então, você põe a cabeça. E eu também, então, eu sou puja a cabeça. e a Samzanga é um bairro que toda pessoa que vive em Samzanga mesmo nas empresas antigamente, não sei se agora já é assim antigamente você estava pronto para dimitir uma empresa, chega ali em Samzanga, você vai te olhar e vai assim Samzanga, Samzanga, te contando já vai traços Samzanga, Samzanga, Samzanga somente na obra Samzanga na obra tinha um mal mal de roubar bota, roubar capacete roubar talocha e você tinha que ser com o bairro de Samzanga se não é gatuno, foi gatuno se não foi gatuno, foi culturista tem sempre essa, e nós no Samzanga tem uma cena que me admira muito é da maneira que roubam vão te roubar, vão te ir do táxi é para você voltar vai, não lhe atras e ele quando te roubar, por exemplo uma vez roubar em dezembro eu roubo, eu nunca esqueço pus aquilo em piada dia 23 de dezembro eu a vi nas camas andando as minhas, depois o gatinho quando está um liambado, fica tipo tem espírito de gigante que vivem um tipo pequeno você pode ser mais velho dele, vai te falar é monengue é monengue, é monengue, não maia não manda bem, vai sentir teu nome você vai falar assim, não tem meu nome você vai ver, tá o que der mais medo não é conforme vão te roubar conforme ele te chama, é a cara deles porque o gatuno, o culturista a cara dele já fala assim, que me roubou o gospel é aquele bem bonito mas não é gatuno o culturista tem esse sinal assim na cara põe aqueles calçouros adidas que tem uma barra aqui você vai ver assim, bem pausado é monengue tipo, tá dormindo, mas não tá te vendo é monengue, ontem já dando uma janta não brinca bem, brinca bem não andou bom é, sou um garante, fala assim você vai falar, pô, você soube que não anda bom você vai chegar, você a vi e ela tá espelhando, pum, pum, pum você pode ser um tremendo boi e que meu gabo negatuno de fofa ele começava assim depois ele cola aliamba que ele fumou ele faz colar você vai pensar que ele não é jajão ele ama que ele cola você vai me cola assim tipo nas cartaz, tá bem nas cartaz, vai começar com o filme e a monengue assim ele põe a mão no bolso tira um telefone tira dois mil com anza fala assim, monengue, não vai ainda no dois mil, pega a mil toma a mil vou ficar também com a mil pega no telefone, abre bem tira a bateria monengue, toma a bateria vou ficar com o telefone você vai ver, isso é estranho eu falo, meu coto vai me roubar assim vai me dar mais mil vai me dar a bateria vai levar o telefone vai levar mais mil vai levar tudo de uma vez aí fala, chama a monengue fica calmo hoje é dia o que? 23 de dezembro numa da velha que tá chegando a tarde nós também estamos roubando com desconto de 50% aí já acho que é acho que porque 5 meses vai querer Você tem que saber falar calão. Você sabe falar calão? Você sabe falar calão? Todos que vivem no Sambizanga podem ser ingênuos. Você sabe falar calão? Você está defendendo a falar calão. Na universidade, você está ensinando. Você sabe? É como a famosa. Eu sou engenheiro informático. Mas você defende mais um. Tudo em Sambazong. Eu só faço aquilo. Para te mostrar que Eu sou do Sambizanga, sou mesmo Crezi a fumar Lhama. Mas me formei mesmo na Lhama. Eu sou para defender as tropas todas. E agora os putos Eu acho que as crianças assim a roubarem. Não é que eu gosto. Não é que eu gosto. Ninguém se acostuma com mal. Mas chega um momento quando como artista que somos Há coisas que acontecem que nós até a desgraça às vezes pegamos para fazer rio com eles. Está vendo? Eu vi um rapaz É um roubo inteligente. O roubo inteligente que eu vi no mundo merece um Oscar. Merece um Oscar de roubo. Porque até para roubar tem que saber. Gato no muro rouba até iPhone que tem ideia. Gato inteligente não. Sabe que iPhone com ideia não se faz com ele mais nada. Até para roubar tem que saber. O neném tinha 12 anos. O puto roubou o quê? Roubo de criança e galinha. O puto roubou galinha. O puto roubou galinha. Quando o neném roubou galinha lhe deram conta, lhe deram corrida. O que o neném faz? O neném corre na acelera. Assim que ele acelerou onde ele foi não tinha mais saída. Só tinha o mare e o pessoal. Por exemplo, eu estou aqui. Aqui atrás é mare. Aqui em frente. O pessoal para lhe bater. Puto no maior. Despeleu muito bem a galinha. Tirou a galinha no mare. Pua! A galinha ficou a flutuar. Pegou pena de galinha. Mas aqui atrás ficou assim. Olhando as pessoas. Ele estava à espera que alguém. Ele fez a primeira coisa. Ele ficou assim. Fala, meu neném. Você roubaste galinha? Eu não roubei galinha. Eu não roubei galinha. Eu não roubei galinha. Se você não roubaste galinha, tira da mão de trás. Ele tirou a mão dele assim. Pena de galinha na mão dele. Veja a inteligência. Se você não roubaste galinha, essa pena de galinha está fazendo rir na tua mão. Ela apontou no mare. Veja o som aí. Viu a galinha flutuou a venda espelada. Eu não sou culpado. A galinha está a tomar pau. Eu só mandou contra a roupa dele. Obrigado, minha família. Conosco.